Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Horóscopo de hoje, 8 de maio de 2022. Confira as previsões. Veja as previsões do horóscopo de hoje para o seu signo, neste domingo, 8 de maio de 2022. Confira as previsões astrológicas mais incríveis da semana, saúde, trabalho, amor, dinheiro, anjo da guarda e palpite do dia. Veja a configuração do espaço, lua e planetas para este dia. Signos Capricórnio Aristópicos Profissionais cobrirão sua atenção ao longo do dia. Não fique impaciente porque tudo que você conseguiria seria perder o controle, e seu bom humor relaxe mais. Você não quer correr mais do que tempo. Data do signo. 21, 03 a 20, 04 Anjo da Guarda. Fanuel Palpite do Dia, Números da Sorte. 5, 2, 9, 6, 1, 2, 1, 6, 6, 2, 9, 2, 7, 4. Voltar aos signos. Status do WhatsApp touro. Não se torne dogmático em suas ações ou apresse os outros na resolução de problemas. Dessa forma, você ficará bem com todos e eles resolverão seus problemas. Magnetismo muito acentuado. Data do signo. 21, 04 a 20, 05 Anjo da Guarda. Minguel Palpite do Dia, Números da Sorte. 5, 8, 8, 1, 2, 4, 8, 5, 9, 5, 1, 1, 0. Voltar aos signos. Status do WhatsApp. Gêmeos haverá flutuações no seu humor e interesses materiais alterarão seu relacionamento e criarão um forte atrito com aqueles próximos a você. Seja mais comunicativo, temperado com novos conhecidos. Data do signo. 21, 05 a 20, 06 Anjo da Guarda. Cassiel Palpite do Dia, Números da Sorte. 99263834234233. Voltar aos signos. Status do WhatsApp câncer. Seu poder de concentração e reflexo será aguçado. O desempenho profissional será máximo e bem reconhecido. Hoje você será capaz de fazer muito progresso em seus desejos e sucessos. Você está em uma boa sequência. Data do signo. 21, 06 a 22, 07 Anjo da Guarda. Gabriel Palpite do Dia, Números da Sorte. O 973984807790. Voltar aos signos. Status do WhatsApp. Leão cuidado com as novas pessoas que trabalham perto de você, pois elas complicarão seus resultados e ações profissionais. Não perca detalhes. Não se deixe influenciar. Sua intuição irá ajudá-lo. Acalme-se. Data do signo. 23, 07 a 22, 08 Anjo da Guarda. Uriel Palpite do Dia, Números da Sorte. 18223150937940. Voltar aos signos. Status do WhatsApp virgem dia muito ativo em todos os níveis e níveis. Sua imagem pessoal emitirá um magnetismo muito especial, e você cativará os corações de muitos, obtendo tudo. Bom momento para avançar no sucesso. Data do signo. 23, 08 a 22, 09 Anjo da Guarda. Abadam Palpite do Dia, Números da Sorte. 4935679631700. Voltar aos signos. Status do WhatsApp Libra não sobrecarregue muito o casal com seus planos e pensamentos. Deixe um pouco mais de liberdade para aqueles que te amam. Se você sobrecarregar, perderá tudo o que alcançou. Noite em que sua imagem será altamente atraente. Data do signo. 23, 09 a 22, 10 Anjo da Guarda. Teliel Palpite do Dia, Números da Sorte. 553258448884. Voltar aos signos. Status do WhatsApp escorpião. Muitas pessoas o cercarão ao longo do dia, e você estará em alta demanda profissional e sentimentalmente. Situações apaixonadas chegarão e a noite se tornará muito erótica. Data do signo. 23, 10 a 21, 11 Anjo da Guarda. Salatia o Palpite do Dia, Números da Sorte. 480288775695. Voltar aos signos. Status do WhatsApp Sagitário. Você terá um dia bastante tranquilo, desde que não se envolva nos assuntos de outras pessoas ou se torne dos interesses dos outros. O mundo amoroso sorrirá para você, e você terá a oportunidade de mudar seu futuro. Data do signo. 22, 11 a 21, 12 Anjo da Guarda. Teliel Palpite do Dia, Números da Sorte. 39721476595671. Voltar aos signos. Status do WhatsApp Capricórnio. Adi suas reuniões e decisões para o último minuto. Assim você encontrará outras pessoas com uma predisposição mais positiva em relação a você e aos seus interesses. Bom dia para problemas aleatórios. Data do signo. 22, 12 a 20, 01 Anjo da Guarda. Rafael Palpite do Dia, Números da Sorte. 66952675753. Voltar aos signos. Status do WhatsApp Aquário. Sucessos em todos os seus planos, se eles forem desenvolvidos com novos conhecidos. A sorte e seu magnetismo ajudarão você a alcançar o triunfo. Mas fique alerta se dirigir. Você vai viver uma noite muito erótica. Data do signo. 21, 01 a 19, 02 Anjo da Guarda. Israfio Palpite do Dia, Números da Sorte. 97434686452083. Voltar aos signos. Status do WhatsApp Peixes. Dia bastante pesado e complicado. As responsabilidades o pesarão mais do que o normal. Mas haverá um evento que elevará seu humor através das nuvens. Até as deusas da fortuna acompanham você. Data do signo. 20, 02 a 20, 03 Anjo da Guarda. Metátron Palpite do Dia, Números da Sorte. 30613694471541. Voltar aos signos. Status do WhatsApp relacionado. 回ãoowi, Números da Sorte. 3063241619415040. E, antes do Skype, R 길ás. E, depois do Facebook,어�ar o link do Facebook,